Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. O meu nome é Joyce e este aqui é o canal de tudo com mais um pouco. E hoje vamos cavagar em mais um ASMR no jogo Red Dead Redemption 2. Desta vez vamos cavagar em trilhas beirando redes de desfiladeiros escorregadios e perigosos e passando por rios. Então pegue seu fone, fique no escurinho e vamos cavagar. Então pegue seu fone. E aí 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 Tchau! 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 Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri